Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês, eu vou ensinar para vocês como faz um inseticida caseiro bem eficaz para estar tirando esse fungo preto que dá nos caules e aqui nas plantinhas. Principalmente eu tenho muito problema com as colheres de cobre e de prata. Essa é a colher de prata e aqui a colher de cobre. Deu esse fungo aqui nas folhas, eu não tenho como tirar, ainda não pesquisei direito esse fungo, mas esse aqui eu vou tentar aqui fazer, né? Eu já usei em outra planta, deu certo, uma planta, uma frutífera e serve também para suculenta. Então eu vou aqui fazer o inseticida, vou mostrar para vocês o que nós vamos precisar. Aqui nós vamos precisar de óleo vegetal, tá? Óleo mineral, aliás, óleo mineral, gente. Pode ser aqueles mais simples ou esse aqui, ó. Esse aqui é próprio para plantas, tá? É duas colheres, vem 30 ml em um frasquinho desse, ó. 30 ml. Vamos precisar de um medidor que vou fazer um litro, né? Um litro, aqui tem um litro, ó. O medidor tem um litro. Aqui a água, a colher, que são duas colheres de sopa e aqui o detergente. Por que o detergente, Nilza? Porque o óleo, se você colocar na água, todo mundo sabe que água e óleo não se mistura e com detergente vai quebrar as moléculas e ela vai, ele vai se misturar, tá, gente? Então eu vou tentar fazer para vocês aqui o passo a passo, ó. O óleo, eu vou usar esse, tá? Vou usar esse aqui, ó. Tá vendo? Uma colher, já caiu aqui dentro. Vou pôr mais uma colher. Conforme vai enchendo, vai caindo, ó. Uma colher bem cheia, tá vendo? Agora aqui, gente, uma colher, eu vou colocar uma colher de detergente. Pode ser menos, mas eu vou colocar uma colher. Por que? Eu não abri, gente. O meu detergente e de preferência esse detergente amarelo, tá, gente? Ó. Aqui vocês misturam aqui primeiro essa parte aqui, gente. Mistura bem, ó. Que é para poder agregar aqui o óleo mineral. Vou até tampar ele aqui para não derramar. O óleo mineral com detergente. Quando eu colocar água, não ficar o óleo por cima e a água embaixo. Que é assim que fica, né, gente? O óleo em cima e a água embaixo. Com o detergente, isso não acontece. Ele vai ficar bem uniforme, todo misturadinho, certinho, bonitinho, sem ficar uma parte por cima e outra por baixo. Olha só, gente, veja bem. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Olha só, tá misturado, ó. Tá? Não fica aquela água por cima e o... Não, a água por baixo e o óleo por cima, porque o óleo é mais pesado, né? Então, ele fica. As moléculas do óleo e os átomos são muito mais pesados do que da água. A água é leve, né? Água é um... É super leve. Então, eu vou colocar aqui um litro, ó. Certinho. Vamos lá ver. Medir direitinho aqui, ó. Duas colheres de sopa de óleo mineral. Aí você fala, Nilce, eu não tenho óleo mineral em casa. Eu posso usar um óleo de cozinha? Olha, gente, a melhor coisa é o óleo mineral. Possa ser que sirva. Não vou dizer para você que não serve. De repente, você vai passar aí na sua suculenta o óleo de cozinha, né? E, de repente, pode não estar dando certo, tá? Então, o melhor mesmo é o óleo mineral. Então, aqui, eu coloquei o óleo mineral. Então, o óleo mineral pode ser os dois. São bem baratinhos esses óleos minerais aqui, gente. Bem baratinho. O detergente... Geralmente, a gente tem o detergente em casa, mas se não tiver, você compra, que o detergente é bem baratinho. Despeja no borrifador. Duas colheres de óleo e uma colher de detergente. Gente, você está vendo que não fica o óleo em cima. O pessoal, ah, eu joguei óleo com água, coloquei água. Não, não dá certo. Porque o óleo com água, ele não vai dar certo, porque ele não vai diluir. Por isso que precisa do detergente. Tá bom, pessoal? Precisa do detergente para tirar essas... Esses fungos das nossas suculentas, até de frutíferas frutíferas também. É muito bom. Então, o que acontece? Agora, vocês borrifam, né, ó. Borrifam. E, gente, eu não coloquei esse... Essa misturinha ainda em plantas que tem puína, tá? Eu não coloquei. Portanto, eu não posso dizer pra vocês que dá certo. Pode ser... Dá certo, dá, mas vai ficar meio... Meio... É... As puínas vai ficar meia... É com toque, né? Quando a gente põe a puína, não sai um toquezinho? Aí sai o toque da puína. Então, é isso, gente. Se vocês colocaram nas suas plantas que tem puína, não se esqueça que vai pegar, né? E vai tirar a puína. Então, gente, é colocado à tarde. Não pode ser assim durante o dia. Só se ela estiver extremamente no lugar onde não tem sol, tá? Aí, ó. Coloquei aqui, ó. Nessas aqui. Agora, eu vou levar vocês ali, que eu vou colocar em umas que tá com olho negro. Eu vou passar por aqui, ó. E vou levar vocês ali. Agora, ficou bom, gente, que eu posso andar assim aqui no meio, ó. E levar vocês comigo aonde eu quiser, ó. Essas aqui, ó, gente. Aqui, ó. Olha isso. A abelha tá comendo. Ela não vai mais comer. Uma por causa do detergente e outra por causa do óleo mineral. Então, essa daqui, ó, tá cheia, cheia, tá vendo? Além dela tá cheia de, de, de fungo, as abelhas tão atacando as minhas suculentas desse lado aqui. Mas, é só essa aqui que tá vindo, gente. Das outras, não tá, ó. Tem olho negro. Eu vou colocar, porque diz que é muito bom, é, pro olho negro também. Gente, eu espero que vocês façam, tá? Depois me falem se realmente deu certo, porque eu já coloquei em algumas e tenho tido resultado. Por isso que eu tô fazendo agora pra vocês. Eu não, antes de eu fazer pra vocês, eu fiz pra mim. Olha essa como é que tá, gente. Além de ter chovido muito aqui, essa aqui é a, é a serrana. Ó como é que ela tá, ó. Olha isso. Os fungos, muita chuva, é, quando chega chuva demais, dá essa proliferação de fungos. Então, o que acontece? A gente pega e passa essa misturinha, que é baratinho, gente. Não é caro, né? É uma mistura bem baratinha, não é mistura cara, né? Eu vou, eu vou jogar aqui na minha, nessa daqui. Como é o nome dela, gente? Eu esqueci agora. Olha, eu vou jogar aqui também, ó. Ó. Vou jogando nessa daqui, ó. Vou jogar nessa aqui também. Não tá chovendo aqui mesmo. Ainda não é muito tarde, mas ainda, se fosse pra ter sol, ainda tinha sol. Mas o tempo daqui tá de chuva. Então, ó, essa daqui, ó, não tem. Tá vendo essa bancada aqui? Não tem. Tá livre, mas eu tenho um aqui que tem. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Vou mostrar aqui, ó. Essa daqui, ó. Ela não tá legal. Eu já vou aproveitar, já vou jogar, ó. Ó. E é um produto barato, gente. Bem baratinho, né? Não precisa tá gastando aí com esse produto, né? Ó. E as que tiver, vocês já vão colocando, que já vão eliminando pra não pegar em outras. Né, gente? Olha só. Ó. Olha o meu, Romeu, como é que tá. Super pigmentado. Esse pigmento aí é fungo. Não é só dele mesmo, não. Minha jadaíta, ó, como é que tá. Vou jogar. Essa daqui também eu vou jogar. Vou jogar hoje e vou jogar amanhã. Porque eu vou borrifar, né, gente? Esses dois dias que eu tô aqui, eu vou tá aí borrifando essa misturinha pra limpar elas, pra dar certo. Essa daqui também, ó. Ó, eu vou jogar em todas. Todas que tiver com olho negro, essas coisas assim, eu vou tá jogando. Eu vou jogar nessa daqui, ó. Eu falei das purinas, eu não sei se vai ficar feio ou não, mas eu vou jogar, ó. Tem chovido muito, 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 muito. Então, as suculentas não ficam legais. Ó, eu vou jogar nessa. Então, gente, é super prático, fácil. Não tem problema, né? Ó, minha GG aqui, ó, como é que tá com a... Aqui, ó. Então, a gente vai jogando, vai vendo, vai jogando que é pra melhorar, ó. E depois as... Olha como a minha lovely rose tá. Olha só, só sobrou isso, ó. Depois dessa chuva toda, só sobrou isso aqui da minha lovely rose. Só a cabeça. Eu vou tá decapitando ela, né, depois. Pra poder tá aí fazendo. Aqui tem também, ó. Vou jogar, ó. Nessa daqui, ó. Olha só. Jogo nela inteirinha. Joga até em quem não tem. E é isso, gente. Façam que é ótimo. Não mata a sua planta, porque se matasse, eu não tava jogando nesse monte de planta que eu tô jogando aqui, né? Pra poder... Ó, aqui tem um... Aqui eu vou jogar nessa. Olha o tamanho das hastes florais. Enorme. Vou jogar nessa daqui também. É muito... Muita chuva. Então, elas não aguentam. Tá bom, pessoal? Vou jogar nessa aqui também. Tá até suja ali, ó. Que eu não limpei ainda. Vou jogar nessa haste floral que tá cheia de abelhas. Essas abelhas é um... Sacodida. Nelas que elas assim, elas saem, ó. Vou jogar nessa aqui também. Nessa aqui, ó. Pra evitar o olho negro. Ó. E sai jogando, gente. Sai jogando. Olha só. Ó. Elas querem. Eu jogo aqui, ó. Tá vendo? Até as abelhas não vai gostar. Por causa do sabão e do gosto do óleo, né? Esse óleo não tem um gosto muito bom. Eu acho, né? Eu não sei. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Quem gostou, deixa aquele gostei aí pra mim. Assista o vídeo até o final. Veja direitinho como eu fiz. Serve pra frutíferas, serve pra suculentas, serve pra qualquer tipo de plantas, tá, gente? Cactos, suculentas, frutíferas, enfim. Todo tipo. Aí vocês jogam e elas não vêm mais. Olha só, gente. Faz o quê? Um minutinho, dois minutinhos. Não tem mais nenhuma abelha, ó. E espanta as abelhas também. Elas não matam as abelhas, gente. Elas simplesmente... Elas espantam porque vocês não querem essas abelhas comendo as suas suculentas. Você faz essa misturinha. Esse olhinho, ele é bem baratinho. É um óleo super barato. Dá o quê? Acho que é três, quatro reais cada um óleozinho desse. E você joga e pronto. Tá bom, gente? Tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.